Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você. Eu estou aqui com o seu Walter Campos, ele que procura seus filhos há algum tempo, está pedindo alguma ajuda para as autoridades, para ter uma assistência social, ou até mesmo um lugar para ficar como um asilo. Como que é a situação do senhor, seu Walter, hoje? É, eu sou aposentado, né? Eu ganho um salário. Eu pago meu aluguel, custei meu rangão, fui ali comprar cigarro, quase que não volto. Não tem quem cuide assim de mim para sair. O senhor está procurando seus filhos há algum tempo já? Aquele de Apucarana é gente fina, hein? De Londrina também, as gurias lá de Londrina também é. E assim, o senhor está procurando algum lugar para ficar? O senhor estava me falando um pouco antes aqui. É, um lugar para ficar, porque a assistente social veio aqui e falou que ia procurar. Até hoje não deram mais nem notícia. Não deram retorno até agora? Até agora, há três meses já. Então o senhor está pedindo aí um lugar para ficar mesmo, uma ajuda? Pelo menos tem alguém que se interesse por a gente. Alguém arrumasse um asilo para o senhor ficar, o senhor aceitaria? Opa! Então faz aí um pedido aí para a população, talvez para as autoridades. Porque arranja um lugar para mim ficar, porque estou cansado de cair nessas pedras aqui. Todo machucado por aqui, por aqui, é tudo essas pedras aí. Nesse momento o senhor não tem ninguém então para cuidar do senhor? Não. Então é isso aí, né? O senhor Walter aqui pedindo uma ajuda. Quem estiver assistindo a gente, tiver como ajudar, tiver uma assistência social, algum asilo, algum lugar para cuidar do senhor Walter, a gente está fazendo aí esse pedido. Alan Diógenes para UH News, a sua TV na web. Geral. Assuntos do dia a dia, com qualidade para você.